Jamais pensei em te deixar Eu nunca quis te magoar Mas já nem sei o que fazer Pois tudo acabou Agora que tudo mudou Deixei de ser um sonhador Você também não é a mesma Aquele grande amor Diz pra mim que ainda me ama Quero ouvir você dizer Diz pra mim que ainda me quer Que o amor não acabou Que a saudade é companheira Já tentou muitas maneiras E não consegue me esquecer Agora que tudo mudou Deixei de ser um sonhador Você também não é a mesma Aquele grande amor Diz pra mim que ainda me ama Quero ouvir você dizer Diz pra mim que ainda me quer Que o amor não acabou E a saudade é companheira Já tentou muitas maneiras E não consegue me esquecer E a saudade é companheira Já tentou muitas maneiras E não consegue me esquecer Música 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 Legenda Adriana Zanotto